Diz aí, conquistar tudo o que você deseja, parece um sonho, né? Mas é a Feira da Loucura por Sapatos, de 3 a 13 de outubro, na FENAC, em Novo Hamburgo. E conquiste todos os seus desejos. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Braum Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Braum Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Muito boa noite, não desligue, não saia daí, o programa não está errado. É a Estação Hamburgo mesmo, que está entrando no ar, neste momento, com o apresentador reserva. O titular hoje está com compromisso. O outro titular, que é o Rodenbusch, não é do dia de hoje, ele é de segunda e de sexta. Então, estou eu aqui hoje, Dejair Crumenan, comandando Estação Hamburgo, neste dia 24 de setembro de 2019. Nós estamos com o oferecimento de Mercator Feiras e Eventos. Vem aí a zero grau entre 18 e 20 de novembro, em Gramado. Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou. Conheça a nossa assistência técnica. O que você precisa está na Tecnolar. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes. Braum Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumoveis.com.br E também, Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Na noite de hoje, eu tenho o prazer de dividir a bancada com figuras ilustres. Já algumas, acho que todas já passaram aqui pelo estação. E hoje nos dá o prazer da companhia, começando pelas damas, né? Carina Moraes, jornalista. Boa noite. Boa noite, boa noite. Deja. Tudo bem contigo? Legal te encontrar aqui, hein? Pois é, né? Fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Nós éramos colegas de bancada. Éramos colegas, eventualmente éramos, né? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Terça-feira eu tenho o dia sempre, né? Agora mudou pra terça, né? Eu e o Wilsoninho... E na quarta, tu não ancora mais? Ou tu ancorava de vez em quando o programa com as mulheres? Às vezes eu ancora o programa das mulheres na quarta-feira. Sim. Muito bem, Carina. Seja bem-vinda. Obrigada. Temos também conosco aqui, que vai nos falar hoje sobre o Setembro Amarelo. O representante da CVV, o senhor Nicolau Isaac Araújo. Muito boa noite, senhor Nicolau. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, senhor Dijair Veon. É muito importante, né? Nós estarmos aqui na Vale TV, como eu já estive o ano passado, nessa época também, né? E compartilhar com pessoas aqui, debatendo esse assunto, né? Que eu vou... Tenho certeza que vai ter pessoas aqui que vão... A dona Carina, o senhor... Seu Wilson e seu Laerte. Isso. Seu Laerte, que já nos fez uma palestra lá no CVV, que ele deve lembrar, viu? O que é o trabalho do CVV, que é a prevenção do suicídio. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Já citado, então, o senhor João... Descobri hoje. Ah! João Laerte dos Santos, escritor, palestrante, radialista, crítico e o que mais? Eu não achei... Eu fui pesquisar a tua vida no... Cerimonialista. Eu faço 80 casamentos por ano. No dia que quiser casar de novo, fala comigo. Eu te conheço desde os tempos da Rádio Progresso. Da antiga Rádio Progresso, tu trabalhava lá, né? Em 1965, eu entrei na Rádio Progresso. Ah, mas eu estou ficando velho, então. Tu não. Eu não nascia em 1965. Embaixo era a Casa Imperatriz de Imóveis, Joaquim Navu com Pedro Adams. Lá naquele prédio onde deu aquele crime passional, né? Exatamente. É o meio... Foi famoso na cidade na época. Ali nós tivemos o primeiro programa de atendimento ao público por telefone, o 2020. 2020. Porque antes tu ia lá no Calçadão, ali onde é o Calçadão hoje, na Telefônica, né? Aham. Aí lançaram o telefone desse que tu podia fazer e botar no ar. Foi no governo do Brizola, não foi? Isso eu não lembro. Mas o apresentador chamava-se Paulo Schiller. Paulo Schiller. É. Então, assim, ó, o Rodrigo hoje me ligou, pediu para mim vir e eu estou devendo isso para o Rodrigo, cara, e é um prazer estar aqui. Então vamos falar um pouco do teu trabalho, o que tu anda fazendo atualmente. Eu sei que no jornalismo parece que não está mais, né? Virou palestrante e escritor, né? Mas vamos falar disso depois. Nos dá honra também da sua presença aqui, doutor Wilson Pacheco. Muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, como sempre. É um prazer estar aqui. O que temos de sugestão de pauta aí hoje? Eu sei que o senhor sempre vem munido de um bom material. Eu sou telespectador nos dias que eu não venho. Eu acho que hoje duas notícias relevantes, a mais relevante de todas, sem dúvida nenhuma, é o discurso do Bolsonaro na ONU hoje. Acho que essa é uma coisa que merece ser discutida um pouco mais. Empatamos de pauta. Eu até trouxe algumas perguntas aqui para a gente... O senhor assistiu o discurso todo? Eu assisti. Eu assisti o dele e o do Trump. Eu estava no escritório trabalhando e, ao mesmo tempo, com o fone de ouvido assistindo ao discurso no computador. Eu não tive a oportunidade de assistir ao discurso do Trump, mas, pelo que eu li depois na internet, tem gente até que diz que parece que eles combinaram, né? Porque o discurso deles se complementa em muitas coisas. E a minha impressão que eu tive é que, finalmente, depois de muitos e muitos anos, eu diria, talvez mais de 40 anos, nós tivemos um discurso de um estadista. Eu acho que ele colocou todas as coisas nos seus devidos lugares. Você vê a imprensa aí falando que foi agressivo, não sei o quê, é conversa mole, conversa para o boi dormir, né? É conversa de esquerdista que está com dor de cotovelo, porque o cara que foi lá hoje não falou de ensacar o vento, por exemplo, como a Dilma falou há quatro anos atrás. Então, é uma grande diferença. Nós temos um estadista agora. Ele marcou posição. O Brasil é um país sério, importante e que tem que ser respeitado. Então, na sua avaliação, já vamos ficar nesse assunto. Tudo bem. Começando aí pelo senhor. O senhor está no céu, por favor. Está bem. A mídia tão logo terminou o discurso do Bolsonaro, enquanto o Telepo falava e logo depois um dos canais que estava transmitindo ao vivo, da grande mídia, fez uma bancada com uma pessoa lá no local, mais uma em São Paulo, outra no Rio e duas no estúdio. E a opinião unânime dos cinco jornalistas desta emissora era de que o discurso foi agressivo e nada propositivo. O que os senhores que viram ou leram tem para dizer sobre isso? O senhor já estava falando, então continua. Eu repito agora, eu não achei absolutamente agressivo. Você sempre teve os discursos anteriores que os presidentes fizeram, todos eles foram de pedir a bênção, foram de chegar lá e ficar de joelhos e pedir perdão, por seja lá o que for. E ele agora não. Ele foi ali, eu acho que ele esclareceu uma série de assuntos. Essa palhaçada em relação à Amazônia, por exemplo, as queimadas, essa conversa toda, esse monte de mentiras que foram divulgadas pela imprensa brasileira e pela imprensa internacional, a internacional com uma grande ajuda da imprensa brasileira, da grande imprensa marrom, como eu sempre digo. E ele deixa claro, na primeira parte do discurso, ele ataca realmente, ou não diria, acho que não chegaria, eu não usaria a palavra ataca, mas ele deixa bem claro a situação de que quase nós entramos do socialismo, o que Cuba veio fazer aqui com o programa Mais Médicos, a Venezuela, eu acho que muita gente ficou surpresa na hora que ele falou, na Venezuela o socialismo deu certo, está funcionando lá, estão todos pobres e sem liberdade, o que é a mais absoluta verdade. ele chama o cara que comanda a Venezuela, que originalmente seria um presidente, mas ele é um ditador atualmente, assim como Cuba também é uma ditadura, ele dá nome aos bois, e não tenta mostrar que é um mundo cordeirosa ou colorido, nada disso. E acho que ele marca uma posição muito importante, fala de economia, fala da preservação da Amazônia, fala da liderança que o país deve ter no cenário mundial, e por aí, eu só vi coisas positivas, eu não vi nada de negativo, realmente, nem de agressivo. É, a Amazônia, que era um assunto que todos, o mundo inteiro esperava saber o que queria falar sobre a queima da Amazônia, a Amazônia, pelo que eu conheço, sei, ela queima há anos. Exato, essa é a época do ano. É, essa que é a Amazônia. Eu acho que nenhum brasileiro de sã consciência quer perder a Amazônia, quer que a Amazônia acabe. E a imprensa coloca isso, e aí nós temos que nos penitenciar, né, Carina, nós que somos jornalistas, às vezes dá vergonha do que é dito. É, não, dá vergonha, sim, porque, assim, é tanto de um lado quanto do outro, muitas vezes, né, um extremismo, assim, que não cabe à imprensa platear esse tipo de extremismo, né, extremismo não é que a imprensa, a imprensa tem que ponderar, ela tem que ouvir os dois lados, ela tem dois, três, quatro, cinco lados, né, Deja, não apenas um lado e não ficar atendendo para um lado ou para o outro. E eu vi nessa, tu falaste da grande mídia, eu vi o Pontual, até perguntaram para ele e se surpreenderam os demais jornalistas hoje, quando o Pontual disse, não, não teve essa repercussão que vocês estão imaginando. Quando a gente fala grande mídia, é Rede Globo. É, é, Globo News, enfim. Globo News, por aí. E o Pontual disse uma coisa que eu gosto muito do Pontual, ele disse assim, não, mas não deu essa repercussão toda nos Estados Unidos que vocês estão imaginando, não aconteceu isso, até porque o discurso, ele foi ao encontro do que o Trump pensa também. Então, ele vai ao encontro, né, não mudou. Não teve essa repercussão toda e ele disse assim, achei curioso, o Pontual ainda acrescentou, que quando o Bolsonaro, o que eles se agarraram nos Estados Unidos foi quando o Bolsonaro disse uma coisa que é um óbvio, assim, ululante, né, que a Amazônia não é o pulmão do mundo, que os corais, isso sim, são o pulmão do mundo. E é uma coisa tão óbvia, tão cientificamente provada e os americanos fizeram uó, entendeu? Porque, para te ver como eles conhecem o Brasil, né, eles acham ainda que a Amazônia é o pulmão do mundo quando nós sabemos cientificamente que não é, que são os corais que são o pulmão do mundo, né. Então, assim, e isso ele falou, então o Pontual fez esse contraponto que é necessário nessa bancada aí, né, que tu falou, toda tendendo para um lado só. E o bom de uma bancada é quando há opiniões diferentes, né, quando isso diverge, né, para levar ao leitor justamente essa capacidade dele e exaltar a capacidade do nosso, no caso, do nosso telespectador de pensar e tomar suas, tirar suas devidas conclusões, né. Você sabe que eu assisti o discurso dele. Assino 100% embaixo das suas observações. Mas eu sou muito apegado aos antigos que tinham determinados ditados, que às vezes a gente não entendia muito bem, mas que dizem uma verdade absoluta. A minha avó dizia assim, nunca te abaixe demais que aparecem os fundílios. A minha ia dizer que aparecia a calça. O que que acontece? Todo mundo que ia lá se abaixava. Estava de pires na mão. E ele foi altivo. Claro, direto. Como tem que ser um presidente da República Brasileira. Não, um presidente de qualquer país. Qualquer país. Você tem a obrigação de defender o Brasil. Você é o primeiro mandatário da nação, você tem a obrigação de defender o teu país. Ele tirou a roupa de vira-lata que o brasileiro, às vezes, carrega, né. Exatamente. E eu acho que ele colocou as coisas nos seus devidos lugares. Exato. Agora, eu ouço críticas e mais críticas em relação à Rede Globo. E, essa semana, postaram os vândalos agredindo, tirando duas repórteres de dentro de um carro da Globo e destruindo. Aí eu vi isso. O que que eu disse? Nós não deveríamos fazer isso. Porque a educação dos nossos filhos se dá pelo exemplo. E eu lembro que, quando criaram um tal de controle remoto, tu assiste o que tu quer. Exatamente. Troca o canal. Troca o canal. Troca o canal. Não serve. Vai ver Silvio Santos, vai ver Raul Gil, vai ver outra coisa. Agora, temos que respeitar. Eu sei que a Globo, ela tem interesses financeiros nisso. Mas nada justifica a violência, né. Nada justifica. Então, assim, eu vejo o esporte na Globo e o jornalismo, na maioria das vezes, e não perco o fantástico. Eu escolho o que eu quero ver. Então, assim, não justifica tu ficar agredindo, ficar destruindo. Não, inventaram um tal de controle remoto que eu boto onde eu quero e vejo o que eu quero. Então, assim, eu sou contra isso. O que o pessoal discute também muito é a linha editorial, né. Porque eu vou citar um exemplo aqui. Quando prenderam o suspeito de ter assassinado a vereadora Marielle, né, no Rio, o Bolsonaro teve o azar de o cara morar no mesmo condomínio, né. A Globo ficou durante uma semana, todas as vezes que falavam na matéria da prisão do suspeito, o jornalista dizia, ele mora no condomínio do presidente Bolsonaro. Quando não faziam transmissões da calçada do condomínio, né, de frente ao condomínio. Então, essa ilação e essa ligação com o... É uma coisa tendenciosa, de propósito, não soma para nada, né. Mas eu fui até o terceiro ano... Denírio, jornalista. Eu fui até o terceiro ano primário, só aprendi a colherar as letras, né. Não sei o que era. É tu e o Zé Cadiavo. Mas eu aprendi... Do Jorge Amado. Eu aprendi a ter discernimento. E como é que tu aprendeu a escrever livro, então, se tu não consegue... Ah, escreve por mim. Não, mas assim, ó, eu estou brincando. Mas assim, ó, o que que eu não concordo, né, é que é tendencioso por interesse. Por interesse. E é claro, isso, tu está vendo isso. Então, tu tem que ver também o ruim para entender o bom. É, e houve um corte substancial do governo Bolsonaro às verbas de publicidade. Nossa, absurdo. O corte é absurdo. A previsão dele para gastar esse ano aqui é de 150 milhões de reais. A Dilma gastou 47 bilhões durante o tempo todo dela. Eu tenho... 47 bilhões está errado. Eu tenho isso aqui nas minhas anotações. Eu já acho. Mas é... A diferença é absurda. E agora o que ele fez... Desculpa. Interromper, mas que ele assinou a medida provisória aí que você publica o balancete na... O que está absolutamente correto, né? Você entra no site do Diário Oficial e publica o teu balancete lá. Por que que eu tenho que publicar num jornal? Ele está sendo até ecológico. Ele está ajudando a derrubar menos árvores. São menos jornais que serão impressos. Sim. Só que tem muita empresa que isso é um filão enorme para alguns jornais. Com certeza. Vivem muito disso. E é lógico, o cara vai ficar chateado. Ele não serve por causa disso. Ele não serve. E o que que apareceu hoje? Dois bilhões de reais que o Brasil foi fiador. Ah, eu vi essa notícia. Certo? Foi fiador da Venezuela e o país africano. E da Nigéria. Nigéria. E da Nigéria. Eles não pagaram. Quem tem que puxar do cofre, o Brasil. O avalista. O avalista. E se não paga, ele pode ser empichado porque ele vai... Ele quer... Improvidade administrativa. Improvidade administrativa. Então, gente, assim, eu vim de uma reunião onde a gente conversava sobre política. Eu tenho 40 anos aí nessa área, mais ou menos misturado. Sabe como é que funciona, né? Isso não é novidade. Tu acha que o prefeito faz o que ele quer? Tu acha que o governador faz o que ele quer? Tu acha que o presidente da Câmara faz o que ele quer? Tu acha que o presidente da República faz o que quer? Não! Porque o que que acontece? Bolsonaro, se não der as verbas que o Congresso precisa, eles boicotam. Se a Fátima, que está fazendo um trabalho maravilhoso, se ela não ceder para determinados vereadores, o que que acontece? Ela não consegue fazer. O leite é a mesma coisa. Então, assim, ó, nós temos que parar com aquele comprar voto. Cara, tu sai na rua, tu diz que tu é candidato, cara, e diz assim, ó, eu voto em ti, tem 30 votos lá em casa, mas tu tem que pagar um churrasco a dezentas pessoas. O que aconteceu comigo? Eu disse, desculpa a expressão que eu vou dizer, convida a senhora, a sua mãe e paga esse churrasco para ela. Cara, se for, pode... Mas essa é a política. Enquanto o nosso eleitor, ele trocar e vender o seu voto por essas coisas, né, nós vamos ter isso. Eles têm o vereador, vamos ficar na nossa esfera aqui, o vereador como um assistencialista. Sim, sim. Eles acham que o vereador tem que pagar a farmácia, o município de casa, a conta de luz, pagar o terno de camiseta para o time de futebol do filho, e assim ele vai trocando os votos. Mas não é isso, né? O vereador tem que fiscalizar e cobrar do Executivo ações concretas que ajudem a manter o serviço público para o cidadão. Agora, isso o cidadão que elege, ele não quer saber. Ele reclama que a UPA tem fila, ele reclama que o remédio não está na farmácia popular, ele reclama de uma série de coisas, mas ele vota pensando no favorzinho que ele vai ter do seu eleito. Cara, a mentalidade é ser mudada. É uma questão de oportunidade, é interesse. É uma coisa que o Bolsonaro está tentando fazer no nível federal, e aí ele não tem articulação. Não tem articulação. Ele não sabe articular. Ou seja, ele não abriu o cofre. Vamos aqui no Estado, no Estado, o governador Eduardo Leite vai liberar um milhão de reais para cada deputado. São 56 milhões de reais para os deputados decidirem doar aquele um milhão para quem eles quiserem. A verba, né? Cara, 200 anos atrás... E é uma verba puramente política, né? Eu acho que isso está errado. Nós não temos que ficar fazendo esse tipo de acerto para poder aprovar as coisas. Eu acho que os nossos legisladores, eles deveriam atuar de forma coerente. Se o projeto é bom, não me importa se eu sou do partido de oposição do prefeito ou do governador. É porque eu estou ali representando uma camada da população que me elegeu. Exato. E os projetos, ou eles são bons ou eles não são. Então, tu tem o direito de escolher o que tu vai fazer com aquele projeto. Mas não barganhar para si. Isso leva um tempo. Isso demanda um tempo. Muito. Essa mudança. É uma questão de educação. Exato. Que nem, por exemplo, a minha opinião, eu já comentei em um programa anterior aqui. Eu não acho o Bolsonaro a solução. Ele não é a solução. Evidentemente. Ninguém é a solução. Não existe um salvador. Agora, o Bolsonaro representa o início de uma nova era. Uma mudança de rumo radical. Nós estamos deixando de ser um país governado pela esquerda, desde a hora que terminou o regime militar. Antes mesmo de terminar o regime militar, os militares deixaram que a esquerda cuidasse da narrativa, da história, e eles continuam ainda dominando a narrativa. Mas o Bolsonaro é o início de uma mudança que certamente leva muito tempo. A educação vai levar 50 anos para mudar. E o desafio... Essa mudança do eleitor, é o que eu sempre comento com frequência no programa, o culpado zero, o paciente zero, somos nós, os eleitores. Sim. Nós temos que mudar. Nós temos que colocar lá gente decente. Não vagabundo que vai lá legislar em causa própria. Mas dentro do teu raciocínio, eu desafio alguém dizer que viu um dia um governador, um deputado federal ou estadual, um senador ou um vereador, com uma vetralhadora na mão e dizendo assim, tu vota em mim. Não. Quem bota eles lá somos nós. Exato. Então quem é o responsável? Somos nós. Há 200 anos atrás, eu ainda era repórter. Mas você era novinho ainda, não é? Ah, eu era. Hoje eu estou com 104 anos, não é? Mas assim, eu fui na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, porque um dia encontrei no Banco do Sul um vereador e eu disse, como é que está? Bah, cara, se tu soubesse um inferno que é isso. Olha a minha conta aqui, está furada. Mas como está furado? Não, tu vai lá na Câmara. Aí eu fui lá na Câmara, ele me autorizou a ver oito outros vereadores pedir para abrir a gaveta da mesa dele. Chegava e saiu para fora. Cartão de churrasco, cartão de galeta, cartão de baile, água. E só chego lá e diz assim, ó, eu preciso aqui pagar a minha água. Ah, eu preciso vender cinco cartões para ti. Abria as gavetas dos caras, chegava e saiu para fora. É assistencialismo. Mas isso não parte só do eleitor, isso é uma troca. Os vereadores vivem disso também, desse assistencialismo. Quantos lugares pelo Brasil afora, não aqui em Novo Hamburgo, mas... Ou você pega ali, Porto Alegre agora, a expansão do aeroporto, por exemplo. Tem que retirar uma vila inteira. Mas espera um pouquinho, essa vila teria que estar aí? Não, não, isso foi invasão. Foi invasão. Invasão que vereadores apoiam. Porque esses caras vão votar nesse vereador depois. Eu vou te dizer só uma coisa, Wilson. E hoje o governo está dando casa digna para eles morarem. E eles não querem ir. Não querem ir. Querem mais dinheiro. Querem mais dinheiro. E outra coisa que eu te digo, muitas vezes eles dão a infraestrutura para a pessoa ficar lá. Isso. Entendeu? É a infraestrutura. Se tiver que fazer uma pontezinha, a gente faz ali para chegar em cima daquele arruinho que corre ali. Porque é uma APP, uma área de preservação permanente. Eles ajudam numa infraestrutura. Você sabe que eu aprendi... Em troca de voto. Eu aprendi a rechaçar, teogeriza de generalização. Que toda generalização, ela é burra. Ah, sim. Ah, sim. Hoje, quando falo mal da Globo, eu não gosto. Porque não é tudo. Não, tem coisas boas. Agora, tem vereadores... Eu, por exemplo, sou noveleira. A novela, a dona do pedaço... Tem vereadores sérios, vereadores maravilhosos. Sim. Mas não é generalização. Tem deputados maravilhosos. Evidente. Não, não é isso. Eu estou dizendo que nós estamos generalizando. Mas tu vai falar na rua... Eu fui candidato a vereador por uma obrigação que eu tinha com uma pessoa. Fez 896 votos. Eu vi isso hoje. E eu fui o terceiro do partido. Tu era suplente do teu partido, do PTB. Sabe quanto é que eu gastei? O teu número, ela, 14111. Sabe quanto é que eu gastei? É ser fã. Eu pesquisei a vida de cada um. Eu quero deixar bem claro que aquele cheque meu que voltou é que me enganaram. Ah, tá bom. Antes que você fale. Tá, mas assim, tu sabe que eu gastei 45 reais. Porque eu disse, olha, se tiver que dar um copo d'água para salvar uma pessoa que ela vote em mim, eu não dou. E não dei. Não dei para ninguém. Porque assim, eu vejo aí que tem pessoas extraordinárias na política. Tem, tem gente boa. E um dia a minha amiga, prefeita de Dois Irmãos, disse para mim assim, Laerte. Doutora Tânia. Tânia. Um abraço, Tânia, se estiver na urgência. Fora de série. Um dia ela me disse, Laerte, vai. Porque eu não queria ir. Vai porque a política é uma garrafa de água suja. Quanto mais água limpa nós botar, melhor. E depois da volta, nós vamos ter que fazer o intervalo agora. Ah, já. A gente vai continuar tomando a água da pedra, da Jäger, que é nosso apoiador aqui. E vamos falar também sobre depressão, sobre o trabalho da CVV e continuar com o nosso assunto aqui de política local também. Está na nossa audiência, deixa eu botar o óculos aqui, a senhora Dolores, Dolores Marques. Boa noite a todos, concordo. Era o único que podia assumir a presidência sem ser o PT, referindo-se ao resultado das eleições presidenciais. Era o que a gente tinha para escolher com viabilidade de ser presidente. Obrigado, senhora Dolores Marques, que está na nossa audiência. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Estação Hamburgo. Não saia daqui, não saia daí. Um ambiente tem que ser original assim como você sonhou. Por isso, a Braum Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Braum Móveis Campo Bom. Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A Yeager Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Yeager no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Yeager Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, montamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal. Empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! Diz aí, conquistar tudo o que você deseja. Parece um sonho, né? Mas é a Feira da Loucura por Sapatos. De 3 a 13 de outubro, na FENAC, em Novo Hamburgo. E conquiste todos os seus desejos. Estamos de volta com a Estação Hamburgo, nesta noite de 24 de setembro de 2019. A nossa audiência também, Carlos Fonseca, mandando um abraço. Grande bancada, como sempre. Obrigado, Carlos, pela audiência. A senhora Dolores Marques está nos assistindo em São Paulo. Em São Paulo. Grande Dolores. Muito obrigado, doutora Dona Senhora Dolores, pela audiência aí, tão longe, nos prestigiando. Nós estamos no ar pelo canal 14 da NET, pela internet, através do aplicativo Vale TV Play, também pelo Facebook, na nossa página da Vale TV. Então, tem várias plataformas para assistir o nosso programa, Estação Hamburgo, nesta noite, aqui. Eu quero, antes de continuar os nossos debates, mostrar aqui, pedir para o nosso coleguinha lá, para mostrar aqui, esse livro, que é do meu amigo, do nosso grande amigo, Lorival Pereira. Aqui, Lorival Pereira. Lorival Pereira, em prosa e verso. O Lorival é um ator conhecidíssimo aqui em Novo Hamburgo, de 92 anos de idade, ainda em atividade. Na semana que vem, certamente estará com a peça dele, o quarto sinal, em parceria com o Arthur de Oliveira, na Casa das Artes. Eu ainda não tenho o dia para dar informação, mas a gente, ao longo da semana, pode divulgar. O Lorival lançou esse livro aqui no ano passado e está agora reforçando a venda do livro. Eu tive o privilégio de acompanhar toda a edição do livro. É um livro muito interessante, de artigos e poemas do nosso querido Lorival Pereira. Quem estiver interesse em adquirir o livro, Lorival Pereira, em prosa e verso, pode entrar na página do Facebook, Lorival Pereira, e solicitar inbox. Ele remete pelo correio o livro para a sua casa. Vale a pena adquirir esse livro, então, do nosso querido Lorival. Um grande abraço, Lorival. Certamente está na nossa audiência também. Nós estamos em pleno mês de setembro, já na metade do mês, passando da metade do mês, faltando poucos dias para terminar. O mês de setembro é denominado o Setembro Amarelo. É o mês da prevenção do suicídio. Está aqui conosco na bancada hoje, e a gente já anunciou no início do programa, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Nicolau Isaac Araújo, do Centro de Valorização da Vida. Eu queria começar lhe perguntando, a tristeza é um dos sentimentos humanos o mais doloroso. A depressão é uma doença? A depressão, Jair, é uma doença, é uma doença silenciosa, mas é uma doença muito séria. E nós, do Centro de Valorização da Vida, que é o Serviço Voluntário de Apoio Emocional, 24 horas por dia, ouvindo pessoas, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que muitas vezes não têm com quem conversar. E nós, voluntários do Centro de Valorização da Vida, há 57 anos no Brasil, ele foi criado em 1962, em São Paulo, por um grupo de jovens estudantes que havia muito suicídio na capital paulista. E eles começaram a ir na residência, ir na casa, para ouvir a pessoa. Então, a depressão é uma doença. Mas, sabendo ouvir, como é muito importante, para que aquela pessoa tenha a sua memória, né? Ai, eu ouço uma hora a pessoa, lá no 188. Ai, eu estou depressivo. Que bom que eu conversei contigo. Aliviou minha cabeça. Então, é muito importante ver o Jair, viu? E aos telespectadores, a depressão é uma doença. E os senhores aí, que estão... Até o nosso amigo ali, o Laerte, Ele fez uma palestra há uns 4 anos, 5 anos, nessa, o Laerte. Para nós, lá na plenarinha da Câmara de Vereadores, foi muito importante a sua palestra para nós. Mas sabe que... Eu faço em aproximadamente 15 anos que eu estudo isso. E até escrevi um livro. Insatisfação. Um vírus que mata. A origem do câncer de mama. A origem do câncer de próstata. A origem da depressão. Começa na insatisfação. Eu desafio... E olha aqui, eu respeito a medicina. Sou apaixonado, tenho médicos na família. Mas eu desafio uma pessoa que curou a depressão com terapia ou remédio. Um dia desses, uma senhora falando comigo. Seu Laerte, eu estou há 5 anos com depressão, não sei mais o que eu faço. Eu disse para ela, enquanto tu não lavar teu coração, tu não vai te curar. Como é que o senhor sabe? É que assim, começa a insatisfação com o marido, com o tempo, com a política, com o salário, com a casa, com os filhos, com todo mundo. E tu vai deixando a insatisfação ser maior do que a satisfação. E aí tu entra nesse parafuso. Enquanto tu não tirar do coração mágoa, raiva, rancor, tristeza, tu não cura. Lá em Cachoeirinha, eu fiz uma palestra, chegou uma senhora na minha frente, eu via pela indumentária dela, que ela chegou na minha frente, eu estava autografando um livro e ela disse, eu quero 8 livros. Aí eu, um, tu bota no meu nome, tá, dei, e os outros tu só autografa que eu vou dar de presente, porque o que tu falou aqui vai me ajudar talvez a me curar, que eu tenho uma doença terrível. Eu disse, o que que é? Tu tens, eu tenho depressão. Daí eu disse, arruma alguma coisa para fazer, que a depressão vai embora. Ela disse, então tu não me conhece, eu sou esposa do presidente da empresa tal, eu não preciso dinheiro para trabalhar. Eu disse, não, não falei em dinheiro. Vai trabalhar, visita um asilo de vovó, um de vovô, um orfanato, visita um hospital, que 74% dos pacientes no hospital não recebem visita durante a semana, porque os familiares não podem faltar o trabalho. E aí tu vai te curar. 32 dias depois, está lá em casa, eu plastifiquei, e me encaminhou, daí doutor da depressão, me curei. Eu disse, o que que houve? Estou visitando quatro creches de crianças, orfanatos, estou visitando seis hospitais, estou visitando asilos e tal, de segunda a domingo. E eu estou curado. Então, assim, a depressão, o câncer de mama e o câncer de próstata nascem na insatisfação. A insatisfação não pode ser maior do que a satisfação que tu tem. Esses dias eu fui numa clínica aí, eu agora estou dando uma de velho louco. Eu entro, aonde que eu entro? Eu disse, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite. E eles ficam olhando. Daí eu fui numa clínica, que eu ia fazer um exame, e tinha uma bancada mais alta, assim, com um casal ali, que eu vi que eram os recepcionistas. E eu, bom dia, bom dia, bom dia, daí eu cheguei na bancada, bom dia, e ele me respondeu. E ela ficou fechada. Aí eu repeti, ela não respondeu, daí ele disse assim, ela não vai te responder, porque ela é cheia de problemas. E eu fui desafiar a natureza, né? Cheguei bem na frente dela, eu li no rosto dela, disse assim, bom dia, bom dia, bom dia. Daí eu disse, tu tem dente? Claro que eu tenho. Não, porque tu está com a boca fechada. Tu tem problemas? Daí ela fez assim com a mão. Assim. Daí eu disse, eu posso te fazer umas perguntas? Pode. Tu hoje uma manhã levantou em cima de uma cama? Ela, sim, claro, na casa tem cama. Eu disse, tu sabe que tem hoje milhares de pessoas que levantam em cima de jornal e papelão? Tu tomou café quando tu levantou da cama? Ela, sim, na casa tem café ainda. Tu sabe que teve gente hoje que levantou e foi numa lata de lixo achar alguma coisa para comer? Tu veio trabalhar? Que jeito? Tu sabe que hoje tem milhares de pessoas que gostariam de levantar e conseguiu um emprego e não tem? Ou estou numa cadeira de rodas? Ou estou num hospital? E ela começou a chorar. Eu merecia apanhar. Agora eu adotei o seguinte, ó. Quando tu for comprar o cacetinho lá na padaria, chega lá e me dá cinco cacetinhos. O que ela pergunta para ti? O que mais? O que eu faço? E precisa do meu susto. O que o senhor quer mais? Eu quero que tu seja feliz, que tu sorria, que tu tenha uma boa noite. Ah, eles não acreditam nisso? Eles não acreditam? E nisso tudo entra também o boa tarde, boa noite, muito obrigado, da licença. Sim. E tu dá atenção para, assim, os minutinhos de atenção, né? É, eu costumo fazer isso também, assim, nos restaurantes, né? Claro. Eu fui essa semana num restaurante bem simples, lá no Guarani. Almocei ontem, almocei com uns amigos lá. Aí eu fui até a janelinha da cozinha e disse para as duas cozinheiras, eu disse, olha, parabéns pela comida. Claro, elogiar também. Uma comida muito gostosa, parece a comida que a minha mãe fazia. E as duas me olharem e nem sorriram, assim, né? Eu acho que nunca ninguém tinha elogiado disso. Sabe que eu tenho... Eu acho que isso tudo ajuda. Deixa eu perguntar para o senhor Nicolau de novo. Sim. O senhor Nicolau, o 188 é um número local, é um número nacional? Se tudo escar, vai tocar aqui em Novo Hamburgo? Como é que funciona? Jair, o 188, em 2015, após o fato da Boatquias, em Santa Maria, então, como havia aquele... Até o pessoal nosso, do CVV, né? Foram lá apoiar, né? Porque nós temos um posto lá também, né? E aquelas pessoas precisavam. Então, foi implantado no Rio Grande do Sul, o 188, o Ministério da Saúde, a Anatel e o Centro de Valorização da Vida, foi criado para o Rio Grande do Sul. Que bom. Em poucos, seria a 2020, né? Que seria implantado em todo o país. Porém, pela demanda, pelo atendimento, 24 horas do 188, que se o senhor ligar aqui agora, poderá atender Rio de Janeiro. Como a pessoa liga lá de São Paulo, eu poderia atender aqui, nós poderíamos atender aqui, no Rio Grande do Sul. E, após aquela... Alguém vai atender. Alguém vai atender. Alguém vai atender. Sempre alguém disponível. Disponível. Agora, se nós ligarmos aí, qualquer um, no 188, alguém vai atender. Que bom. E, então, o Rio Grande do Sul foi o plano piloto, por ser o estado com maior índice de suicídio, segundo o Ministério da Saúde. É o Rio Grande do Sul? É o Rio Grande do Sul. E daí, o 188, em 2018, já foi ao Ministério da Saúde, implantou para o Brasil todo, juntamente com a Anatel. E nós, por exemplo, né, então, felizmente, precisamos de mais voluntários, porque a demanda, 3 milhões em 2018, foi atendido, 3 milhões de atendimentos no Brasil. E o senhor tem ideia de quantos são atendidos aí em Novo Hamburgo e quantas pessoas tem aqui atendendo? Quantos voluntários? Quantos voluntários, eu posso dizer, né? No Rio Grande do Sul, nós estamos com, já está agora bem aumentando o número de postos. Nós estamos com 12 postos, só que 24 horas... 12 postos em todo o estado? Em todo o estado. 24 horas, nós estamos em Porto Alegre e Novo Hamburgo. Olha só. Novo Hamburgo, desde que foi criado aqui em 2003, por uma senhora, quando houve aquela morte aí de uma criança, de um pai que morreu, e ali em Hamburgo Velho, né? É uma senhora aqui, uma voluntária nossa, pesquisou e desde 2003, 24 horas, Novo Hamburgo atenta. É uma das lideranças de Novo Hamburgo é suicídio. E também, exatamente. No Brasil, 5,8% da população sofre de depressão. Eu quero fazer uma pergunta... Taxa acima da média global, que é 4,4%. Exatamente. Eu quero fazer uma pergunta fácil de responder. Vamos lá. Qual é o dia que tu ganha mais elogio? Qual é o dia que tu ganha mais flor? É no teu velório. No velório, é. Porque assim, no teu velório, tu vai lá... Coitadinho, era tão bom, mas nunca disseram pra ele. Aí nunca deram uma flor pra ele, nem que fosse roubada. Mas no velório, ele se leva flor. E é uma coisa que a gente tem que começar a instituir nas famílias, todo dia elogiar, dar um beijo, um abraço. Exatamente. Porque reclamar, a gente reclama sempre. Eu acredito em Deus. E Deus dá só uma coisa garantida pra todos nós. Independente de cor, de religião, de qualquer coisa. Só dá uma coisa garantida pra nós. O que que é? A morte. É o dia de hoje. E ninguém sabe até que horas. É, temos que estar bem hoje, porque amanhã a gente não sabe. Ninguém sabe até que horas é ótimo. É, por quê? Por que que ele fez isso? Pra que a gente viva cada dia como fosse o último dia. É. Que a gente nunca vá dormir com mágoa. Que a gente nunca vá dormir sem ter dado um beijo em alguém, um abraço em alguém. Porque amanhã talvez não dê mais tempo. Não dá. E muitas vezes não dá mesmo, né? Eu discordei da morte, porque tem gente que diz que a morte não existe. E eu sou um dos que acreditam nisso, sabe? Que a morte não existe. Mas o que eu digo assim, a única coisa garantida que nós temos é o dia de hoje. Por que não dar um abraço em alguém, um beijo em alguém? O maior sofrimento das pessoas é não ter abraçado mais, beijado mais, estado mais tempo junto. Tinha uma música que fala isso, né? Eu fiz isso a semana passada e estou sendo processado por assédio agora. Ah, é? Karina. Karina. Oh, tranquei aqui a gagueira. Tem uma ação do Poder Público essa semana que você estava falando há pouco? Não, não. Eu digo assim, isso é constante, tá? Não é nenhuma ação. Mas é a constatação e conversar mais com os jovens, a gente aproximar mais o jovem agora também da saúde, né? Porque a gente vê um aumento muito grande de casos de mutilação entre os jovens. Muito, muito, muito. Inclusive o CVV está, o CVV Comunidade. Automutilação. Automutilação está sendo solicitado em colégios aqui em Novo Hamburgo, Parobé, toda a região. Então nós temos o CVV Comunidade, né? Que foi criado também em 2015. Vocês fazem palestras? Palestras. E a nossa sede ali na rodoviária conseguimos uma sala. Que tem os dias, né? Que a pessoa vai lá para aquela... É o GAS Grupo de Apoio ao Sobrevivente de Suicídio. O senhor sabe os dias? Sim. Poderíamos divulgar? Eu acho que é muito importante a gente divulgar isso. Muito, muito importante, né? Se quiser procurar esse serviço, né? Olha aqui, ó. Nós temos aqui... Não sofra em silêncio, venha participar. Calendário das reuniões do Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio. Setembro. Bom, já passou, né? Agora outubro. Dia 1º de outubro e dia 15 de outubro. Às 19h30 na rodoviária Nova de Novo Hamburgo. A pessoa vai lá... Lá na rodoviária Juta FENAC, né? Exatamente. Na rua 3 de outubro. Na rua 3 de outubro. Senta ali, tem as voluntárias ali preparadas, né? Para ouvir aquela pessoa. Porque numa família que houve um suicídio, tem 10 que ficam sofrendo. Sim. Novembro. Dia 5 de novembro e 19 de novembro às 19h30. Também na rodoviária, sempre lá. E dezembro, deste ano, né? 3 de dezembro e 17 de dezembro. Então, angústia, solidão, né? Precisando desabafar, né? Liga o 188, 24 horas, alguém vai ouvir. Mais informações sobre o grupo de apoio, cvvcomunidade.novohamburgo.org.br. Esse é... A pessoa vai... Entra ali ou liga para o 99391 8031. Alguém vai... Agora mesmo, se precisar ligar, alguém vai conversar. Nicolau, você comentou que iniciou em 1962. Em São Paulo. Sim, senhor. Eu não imaginava que... Eu tenho como na cabeça... Porque eu sou de São Paulo. Oh! Eu tenho na cabeça dos anos 70. Porque eu lembro claramente, quando começaram as propagandas na televisão do CVV, eu e alguns amigos, nós tentamos ser voluntários, mas aquilo foi uma coisa tão avassaladora naquele momento, nos anos 70, em São Paulo, que tinha a lista de espera para ser voluntário. Eles não estavam aceitando mais de tanta gente que estava se oferecendo para isso. E eu tenho como lembrança isso, tipo assim, 73, 74, mas era de 10 anos antes, é de 1962. 62. Muito, muito interessante. Não sabia que era tão longo assim já. Eu fiz palestra lá e tem o familiar meu que trabalha lá, né? Como voluntário. É importante. Vocês não imaginam. E, desculpa, uma coisa agora que eu fico pensando também, o voluntário, porque basicamente você vai atender ligações de pessoas potencialmente suicidas, extremamente deprimidos, só vai ter coisa ruim para te contar, só coisa triste, né? O cara tem que estar bem preparado também para aguentar toda essa carga emocional, né? É, viu, doutor? É o seguinte, o voluntário, nós somos preparados, né, todos, inclusive agora está tendo um PSV, é o Programa de Seleção de Voluntários. Para ser voluntário é só saber ler e escrever e ter um coração grande. Porém, ele tem que frequentar 12 encontros aos sábados, né, das 8h ao meio-dia, no plenarinho da Câmara de Vereadores, em Novo Hamburgo, ou muitas vezes lá no Wolframetzel, que sede o ginásio lá para nós, né, quando a Câmara está ocupada. E ele, duas vezes no ano, tem o Centro de Valorização da Vida, prepara a pessoa para ser voluntário. Ah, que bom. Então, são 12 encontros, né, de 4h para aprender a ouvir. Esse pode ser, nós não somos psicólogos, nós não somos psiquiatra, nós somos um cidadão normal, uma pessoa normal. É um ombro amigo. Exatamente. E a pessoa, se ela, por exemplo, ela faz os 12 encontros, ah, eu não vou poder fazer por causa do trabalho, né, ou meu plantão de 4h e meia durante a semana, não tem problema nenhum. Ela vai ficar para ela. Para ela poder conversar com a outra pessoa, né. se é auto-auxiliar ou te auto-ajudar. Claro. Ele dá uma alta ajuda para a pessoa. Muito interessante. O número 188 é gratuito, né? Gratuito. Liga 188 agora. Pode ligar de celular também. Celular, orelhão convencional. Qualquer um. Não paga um centavo. Linha fixa. Muito importante com o Ministério da Saúde, Anatel e o Centro de Valorização da Vida. 24 horas, tem alguém para ouvir. A dona Dolores continua na nossa audiência e diz aqui que é realmente uma doença muito grave e cita que perdeu uma filhada há um ano e meio por suicídio de 34 anos. E ela está elogiando a resenha de hoje do nosso programa. Setembro, amarelo, então. Ligue 188. Não se deprima. Ligue 188 e peça ajuda. Eu quero registrar aqui a pedido do nosso chefe, o Rodrigo. A gente não conseguiu passar a foto para a nossa técnica, porque eu recebi a foto agora há pouco, mas registrar o lançamento do livro de Raul Azambuja. Qualquer coisa é só chamar. Crônica dos Bastidores de um Transplante. O lançamento aconteceu na Santa Casa em Porto Alegre. Quero anunciar também aqui no dia, na quinta-feira, agora, próxima quinta-feira, a Segunda Aldeia Sesc Novo Hamburgo. Está tudo pronto para a Segunda Aldeia Sesc. A programação totalmente gratuita e aberta a todos os públicos. Ficará concentrada na Praça 20 de Setembro, ali em frente ao Centro Municipal de Cultura e do fechado Teatro Pascoal Carlos Magno, de 26 a 29 de Setembro. Uma programação bastante variada, com oficinas de dança, de teatro, apresentação de espetáculos infantis, adultos, palhaços, bandas. Enfim, uma programação muito legal na Segunda Aldeia Sesc Novo Hamburgo, que passa 20 de setembro, então, a partir de quinta-feira. Nós estamos indo para o final do nosso programa, agradecendo a audiência pelo Facebook, aqui dos nossos telespectadores, agradecendo a presença dos nossos convidados de hoje e, no final, a gente sempre faz o chamado ponto final. E eu vou começar, então, lá pela ponta direita, com o senhor Wilson Pacheco. O seu ponto final, Wilson? O meu ponto final de hoje é... Você tem o discurso do Bolsonaro hoje e você teve, acho que foi ontem, uma bizarrice, uma nova bizarrice dos globalistas, uma guriazinha chamada Greta Thornberg. Ela é uma sueca. Em termos de Greta, eu continuo preferindo a Greta Garbo, porque... Aliás, vem o filme do Nanini, a partir do dia 10, nos cinemas, é imperdível. O qual? O Nanini interpretando Greta Garbo, quem diria, acabou... Acabou mirajar. Eu assisti a peça de teatro com o Raul Cortez nos anos 70. E nós, no ano passado, montamos aqui em Novo Hamburgo com o Nico, o Antônio Lima, a Margaret Scherer e o Gabriel Dieter. E o grupo venceu dois festivais internacionais de teatro como o melhor espetáculo e os três atores como o melhor dos atores. Que legal. É um texto maravilhoso. Vale a pena ver no cinema agora com o Marco Nanini. Desculpa, eu interromper. Continuando, então, essa Greta que não... Bom, essa Greta sueca, essa menina, ela tem 16 anos de idade, mas ela se apresenta com trancinhas e tudo, com roupinha, como se ela tivesse, no máximo, 12 anos de idade. Ela é tutorada por uma mulher, uma mulher que aparece nas fotos com ela sempre, trabalha para quem? Lógico, para o Jorge Soros. E a raiva dela, que nós tiramos o futuro dela, porque nós poluímos o mundo, mas em nenhum momento, por exemplo, ela faz críticas à China. Mas a China mudou, já está revertendo. A China já está com carros elétricos. Vai precisar mais ou menos uns 400 anos para eles reverteriam a poluição que eles estão fazendo. Está revertendo, está revertendo. Eu já gosto da Greta, mas... Ela foi... Talvez a carinha dela para o Trump, adorei. Ela foi de barco para os Estados Unidos, para não poluir, só que aí foi uma equipe de avião para trazer o barco de volta. Quer dizer, é tudo uma farsa, é tudo uma farsa, é uma pena. Mas eu acho que é um exemplo legal para as pessoas, não é, Chão? Não, eu não. Eu acho de preservação ambiental e eu me preocupo com as novas gerações. Eu como mãe e principalmente como avó, eu me preocupo. Ponto final aí, para hoje. Obrigado pela sua presença também. Amanhã, eu quero dizer o seguinte, no ponto final, amanhã eu estou indo a Porto Alegre, minha irmã Patrícia Moraes, que é arquiteta, e trabalha com sustentabilidade. Uma palavrinha que eu acho que o meu só... Mas ela trabalha com sustentabilidade e ela está na Mostra Elite Design, que esse ano está fazendo mostra em containers. Claro que devidamente, com isolamento térmico, acústico e tudo mais, para moradias. E ela faz parte da mostra. Então, amanhã tem um lançamento para a imprensa em Porto Alegre, da Mostra Elite Design, que segue essa tendência da sustentabilidade. E o Mai Bavoso, artista aqui da região, também está expondo nessa mostra com a Patrícia, porque ele tem alguns trabalhos especialmente feitos para a Mostra, nessa garagem toda estilizada lá, que ela fez para a Mostra Elite Design. Muito obrigado. Laércio, teu ponto final? Olha, eu estou feliz de estar aqui. Me acostumei a não rejeitar presente de Deus. E estar aqui é um presente de Deus para mim, para conversar, conversar com o nosso teleexpectador e com a bancada toda aqui, o convite dele. Agora, eu digo para vocês, precisamos trabalhar mais os jovens. Esses dias eu fui a Minas do Leão fazer uma palestra sobre o setembro amarelo. E o título da palestra, Suicídio não é solução, é problema. E falta muito diálogo. Então, eu quero dar parabéns ao CVV, a essa emissora que eu vi nascer, e que eu estou agora, na segunda quinzena de novembro, lançando o meu décimo livro, que já estão em 18 países. E eu não ia, mas eu sou barriga fria. Depois de seis anos, me convenceram a voltar a trabalhar. Não é que eu não trabalhava, trabalhar dentro de uma empresa. Porque eu trabalho de segunda a domingo. E estou voltando a uma empresa, na área de comunicação, depois de seis anos fora. Eu estou ansioso, como se fosse o meu primeiro emprego. Pode nos dizer qual é a empresa? Não. Posso. Eu volto à revista Expansão ainda, deixa eu ver isso. Muito bem. Porque assim, o Sérgio e a Ana me convidaram com tanto carinho, é que eu não sei dizer não, não aprendi ainda a dizer não, com 104 anos. Sucesso para ti lá, então. Obrigado. Nicolau Araújo. Eu agradeço a Vale TV pela oportunidade de nós conversarmos aqui rápido, mas muito importante, o Setembro Amarelo, e dizer a todo telespectador, a pessoa que queira conversar, ligue o 188, ou entre no site www.cvv.org.br, alguém vai conversar. Temos o chat também e o e-mail. Então, muito obrigado aos... Nós que agradecemos a sua presença. Ok, muito obrigado. Obrigado. Nós, eu anunciei que a gente ia falar sobre eleições municipais, que já está começando a fervilhar, não deu tempo, mas eu só informo ao nosso telespectador que nós já temos anunciado por aí, pelas redes sociais, um, dois, três, quatro, cinco candidatos, pré-candidatos a prefeito. O deputado Zulco, pelo P... Qual é o partido do Bolsonaro? PSL. PSL. A dona Fátima Dauti, pelo PSDB, candidata à reeleição. Paulo Copstina, pelo MDB. Eu perguntei para ele essa semana, eu disse, Paulo, e aí? Ele disse, eu sou o pré-candidato, o partido que resolve esse problema. Então, o Paulo Copstina já anuncia a pré-candidatura também. Tarcísio Zimmermann, volta a concorrer pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. E Patrícia Beck, que já também está anunciada, a nova integrante do Partido Progressista, o PP. Resta saber se o novo, se o PSD, PDT, Rede, PC do B e PSOL, que o PSOL concorreu na última eleição com o Rafael Schiller, se eles vêm com candidatura própria ou farão coligações com esses já anunciados. Agradecemos a audiência dos senhores, agradeço a presença dos meus colegas aqui da banca, dos dois colegas da técnica que ficaram conosco nos auxiliando aqui a tocar este programa. E convidamos a todos a permanecerem conosco na programação da Vale TV. E amanhã está de volta aqui na bancada Rodrigo Steffen com mais um Estação Hamburgo. Obrigado, boa noite. E aí